A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, dia 5, a Operação Forest on Fire visando desarticular a associação criminosa voltada para a invasão de terras públicas que no mês de agosto deste ano provocou incêndio de grandes proporções que destruiu parte da reserva Margarida Alves em Nova União, em Rondônia O fogo atingiu parte da floresta e pastagens Acredita-se que o incêndio foi ateado intencionalmente para limpar um local que é ponto de desmatamento frequente Ainda conforme a notícia veiculada na imprensa, equipes de telefonia móvel e internet também estiveram presentes no local uma vez que cabos de internet foram queimados deixando alguns municípios sem conexão telefônica e de internet O fogo atingiu fortemente a reserva, tendo prejudicado a flora e a fauna Após intenso trabalho, foi possível chegar no principal suspeito do incêndio de grandes proporções que destruiu parte da reserva Margarida Alves em Nova União tendo sido o indivíduo preso nesta sexta-feira Os mandados de busca e prisão foram expedidos pela 1ª Vara Federal Criminal de Giparaná, em Rondônia e foram cumpridos nesta data pela Polícia Federal Os investigados podem responder por associação criminosa, incêndio e invasão de terras públicas Onde está a sua vida? Onde está a sua vida? Obrigado.